Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê de eu ter agora um iPhone e o motivo pelo qual o J7 Prime não é mais suficiente para o meu uso. Eu vim aqui hoje para contar toda a história sobre o J7 Prime. Se o vídeo ficar um pouco longo, gente, é isso, ok? Então vamos lá que tem historinha por trás de tudo. Tudo aconteceu em um dia quando normalmente eu fui carregar o meu J7 Prime, geralmente eu carrego ele à noite, então eu fui colocá-lo no carregador e aí aconteceu de não conectar. Aí eu deixei ele um pouco de canto, né, pensei, ah, deve ser alguma coisinha, nada demais, aí eu deixei ele carregando. Quando eu voltei o J7 Prime não carregou e não conectou, então eu estava tipo morto. E aí o que eu fiz? Eu fiquei desesperada, né? E aí é claro, eu coloquei o J7 Prime em outro carregador, coloquei em outra tomada e não era nada disso. Naquela noite eu fui dormir, deixei ele carregando e no outro dia eu fui entrar em contato com a assistência da Samsung Online. A moça me falou para eu testar o carregador, eu já tinha falado que eu já havia feito isso e não era. Enfim, fiz alguns testes e nada deu certo. E aí eu pensei o seguinte, vou colocá-lo para carregar no computador e vou ver o que vai dar. E aí, gente, deu certo, demorou um pouquinho para ele carregar, mas aí deu certo. E eu pesquisei na internet a respeito desse assunto, não achei muita coisa, então eu fiquei meio assim, né? O que que tá acontecendo com o meu J7 Prime? Passei uns bons dias carregando o meu celular no computador, até que eu falei, não, agora eu vou testar na tomada para ver se o problema resolveu. E aí eu voltei ele para carregar na tomada e aí tava tudo certo, ele voltou a funcionar. Passei meses sem esse problema, esse problema apareceu este ano, há uns três meses atrás, mais ou menos. Tanto é que não sei se vocês perceberam, eu parei de falar sobre o J7 Prime, porque assim, gente, eu fiquei um pouco chateada, né? Eu pensei que ele nunca iria dar problema, ainda mais esse tipo de problema que é meio incomum. E aí aconteceu que no mês de julho eu tinha um trabalho super importante para fazer, trabalho online, e aí o que acontece com o meu celular? Ele vai e dá o problema de novo, gente. Tentei conectar na tomada, né? Tentei carregá-lo e ele não queria ligar de jeito nenhum. Dessa vez o problema foi um pouco mais diferente, porque assim, ele não queria ligar de nenhuma maneira. Colocava no computador, não dava certo. Aí eu falei, é, dessa vez mesmo que o meu J7 Prime vai embora. E aí logo os meus pais se propuseram a me dar um iPhone de presente, eu aceitei. E aí passei alguns dias com o J7 Prime mais pra lá do que pra cá, mas aí novamente ele voltou a funcionar. E resumo da história, gente. Até hoje eu não sei qual é o problema dele. Ele está carregando normalmente, a bateria dele tá ok, tipo dura um dia inteiro, que é super normal. Ele carrega normal, mas às vezes dá esse tipo de problema e eu não sei o que pode ser. E também nem fui na assistência pra saber porque eu sei que, é, provavelmente eles iriam falar que iriam arrumar e cobrar o valor em cima. E pra mim não é nada funcional esse tipo de coisa. E os outros motivos pela qual eu realmente decidi ter outro celular é por causa do meu trabalho, né, gente? Por causa do YouTube, por causa do Instagram. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas e o iPhone, ele tem uma ótima câmera que vai super me ajudar em vídeos, fotos, tudo pra eu melhorar pra vocês, ok? Isso de eu ter agora um iPhone não quer dizer que eu não goste mais do J7 Prime. E o que eu falo pra vocês é, não dá pra ter um telefone que te deixa na mão a qualquer momento da sua vida, entendeu? Eu tinha um trabalho pra fazer naquela semana, então a melhor alternativa era eu ter um novo celular mesmo, ok? É isso de agora eu ter um iPhone. Mas a minha opinião a respeito do J7 Prime continua a mesma. Ele é um ótimo celular com uma excelente câmera. Inclusive, eu fiz um Instagram só pras fotos tiradas com ele, ok? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir. Os conteúdos com o J7 Prime continuam aqui no canal, como sempre. Sou muito grata por a metade dos meus inscritos terem vindo por causa do J7 Prime. Eu sou 100% realista com vocês. Nunca vim aqui mentir pra vocês e falar algo que, na verdade, era tudo mentira, entendeu? Tudo que eu falei sobre o J7 Prime é 100% real. Eu gosto dele, mas tive a infelicidade de ter um problema com ele. Eu realmente não sei nada sobre esse problema e se você sabe, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de saber o que aconteceu comigo. Se inscrevam no canal porque agora nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Tô sempre postando várias fotos pra vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau!